O Tricolor, seja sócio contribuinte do Fortaleza. Pegue sua cartela nos postos autorizados, preenche o cupom e pague apenas 5 reais e receba em sua casa seu carnet e sua carteira de sócio contribuinte. Além de prêmios, você ganha descontos nos jogos do Fortaleza. E ainda desfruta com toda a sua família de um parque aquático na Tabuba. Participe da campanha dos 10 mil sócios do Fortaleza e vamos juntos para a primeira divisão do futebol brasileiro.